Não fique parado em sol Escute o suíno e comendo o seu Tão turma de turma e ganha pra ver Esqueça, esqueça e o suco Ninguém tá querendo, ninguém tá querendo Sem hora pra me acompanhar Hoje parado não posso ficar Está onde eu não saio Delícia, delícia Cadê a Jalinha? Agora, agora vem Foi assim que começou, viu? Vem assim, vem assim, vem assim Vamos embora, gente Vamos ver se você lembra, vamos lá Vem aí Que delícia Cadê a Jalinha? Vai, vai, vai Só você, só você Fique parado em sol Com medo Fiquei na minha frente Só você, velho A Jalinha? Que delícia Que delícia não vale Não pode tocar e caia pra dentro Esqueça o meu sofrimento Cadê o seu filho? Vem morrer no dia Vou ganhar Vou parar É o que... Me liguei Me liguei E a hacer Agora chega, gostou Gostou? Gostou? Vem se, veem 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 se... Segura, agora vem comigo, vem comigo, logo, logo Chega, Zanir Chega, Zanir Chega, Zanir Chega, Zanir Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Chimalata, chiclete, não tem nada Ei Jariã, só um dedinho de magia assim Passando no colinho, passando no colinho Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Biscote, suíno e gomendo Não tem nada, já perigo Vai ser de bufante Não durma de tocar e caia pra dentro Esqueça a tristeza E o sofrimento em tá. Vem morrendo de acompanhar Vou espalhado não posso ficar Nesta onde eu não saio mais não Pra estenda Vai E agora veste o que veste Peste, 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 peste Peste, 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 peste Peste o que vai chegar E da quebra-beira E da quebra-beira E da quebra-beira E da quebra-beira, sura e tinta O que eu não tenho? Ele é uma barrera, ele viu? Isso, mas ela não tem? Ele não estou dizendo, mas você não tem? Ele é um sessão, mas ele não tem? Ele é um sessu! E agora o meu? Ness! 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 E agora o meu? Ness! 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 O que é que a gente tem que fazer? Eu tô sentindo que as pessoas não...